Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu vim falar sobre cabelo. Me perguntaram sobre o meu cabelo e pediram pra eu fazer um vídeo sobre ele e como eu tava precisando cortar, eu resolvi fazer já pra mostrar pra vocês. Eu corto meu cabelo em casa mesmo, eu mesma corto sozinha, sem a ajuda de ninguém, né? Essa juba gigantesca sou eu que corto. Então é isso o vídeo de hoje, se vocês quiserem saber como eu corto meu cabelo e o que eu uso no meu cabelo, continue assistindo, tá bom? Bom gente, então pra começar eu vou falar pra vocês o que eu uso no meu cabelo. Eu não costumo usar sempre o mesmo produto, eu sempre procuro mudar porque às vezes a gente... É como as pessoas dizem que o cabelo ele vicia no produto, não é que ele vicia, é que às vezes o seu cabelo ele já absorveu todos os nutrientes que ele precisava daquele tipo de produto que você tá usando, então ele vai acabar não fazendo mais efeito, entendeu? Então o que que eu faço? Eu tava usando esse shampoo aqui da 3CME, ele é o liso e sedoso e eu gosto bastante desse aqui. O condicionador eu tava usando também esse liso dessa linha aqui, o condicionador dessa linha. Agora, eu tava sentindo que o meu cabelo tava precisando mudar já de produto, eu não tava sentindo ele muito legal não, eu tava sentindo ele meio seco, meio embolado. Embolado. Aí eu resolvi trocar. Agora eu tô usando... Esse aqui já acabou, só tem mais um restinho. Agora eu tô usando esse aqui da Mende, ele é o liso sem química, blá blá blá, efeito liso. É, meu cabelo não é liso e as mulheres elas têm uma mania de ver um shampoo lá assim ó, shampoo para cabelos lisos, shampoo de liso, shampoo liso. Você vai lá e compra o que você fala assim, eu quero meu cabelo liso, eu quero meu cabelo liso. Por mais que você saiba que seu cabelo não vai ficar liso, você quer aquele shampoo porque você fala assim, não, eu vou ter fé que ele vai ficar liso, não, ele não fica. Mas eu compro mesmo assim, por quê? Meu cabelo ele é ondulado, então assim, ou eu compro pra cabelo crespo, ou eu compro pra cabelo aqueles normais, ou cabelo seco e tal. Então eu prefiro comprar o liso porque ele consegue tirar um pouco o leãozinho do meu cabelo, né? Então ele deixa um pouquinho menos armado, ele deixa ele mais controlado. Eu gostei bastante, ele tem um cheiro maravilhoso, ele fica com um cheiro maravilhoso no cabelo. Enquanto eu não comprava outro condicionador, eu tava usando os meus cremes de tratamento. Eu uso, eu tenho esses dois. Esse aqui é o Reconstrução e Força de 3CM também. E esse aqui é o Proteção Térmica. Então eu comprei porque eu uso bastante chapinha, condicionador, chapinha, secador e babyliss. Então eu uso esse daqui bastante também, ele tá até acabando já. Então enquanto eu não comprava outro condicionador, eu tava usando esses dois. Esses dois são muito bons pra você fazer banho de creme e tal, eles são bem bons. Só que aí eu queria comprar aquela linha do... aquela linha Ossi, né? A Ossi. Não sei. Então aí eu comprei... eu queria comprar, só que aí como eu já acabei de comprar o shampoo, eu falei, não, eu vou comprar o kit inteiro. Eu comprei só o condicionador que eu tava precisando. Então eu comprei esse aqui, que é aquele da Ossi, condicionador e tal. Acho que só tem ele, não sei. Se chama Moist? É esse aqui. E eu testei ele essa semana. Eu amei. Amei. Aí tipo, eu usei ele junto com esse shampoo aqui, eu achei que deu um resultado muito legal. Ele deixou meu cabelo muito macio, muito cheiroso. E tirou totalmente o frizz, tirou totalmente... não deixou ele armado. E eu deixei ele secar natural, sem secar com secador nem nada. Eu tinha uma cliente pra maquiar ontem, então eu saí correndo e não deu tempo de eu secar o cabelo. Normalmente quando eu faço assim, principalmente se eu sair na rua com o cabelo molhado, ele vai secando e vai fazendo assim, ó. E fica que nem um leãozinho mesmo. Então aí eu falei, putz, vai ficar cagado. Mas não ficou, cara. Ele ficou... ele tá assim ainda natural. Eu deixei assim porque, como eu vou mostrar pra vocês como eu corto, então eu não fiz nada no cabelo. Ele... no meu cabelo, no normal, ele é assim, ondulado, ondulado meio... Hoje ele tá ondulado meio liso porque ele tá bem mais comprido, mas ele é ondulado bem cagado, tá? Então aí o que aconteceu? Eu passei ele, saí com ele molhado e ele secou baixinho assim, ó, bonitinho. Não precisou nem passar nada. A única coisa que eu não gosto no meu cabelo é que ele tem realmente umas ondas irregulares. Então às vezes eu tenho que passar a chapinha ou passar o secador aqui nessa parte assim. Mas eu achei que mesmo com isso eu consegui deixar ele assim natural. até a franja, que normalmente eu faço a franja quando você lava e deixa secar natural e faz assim, né? Ó, ela ficou só a onda do meu cabelo mesmo. E eu gostei muito! Então eu tô usando esse condicionador da óssea agora. Gostei bastante. E é isso que eu uso no meu cabelo, tá? Eu tava achando ele meio sem brilho, mas ontem que eu passei o óssea eu já vi que melhorou bastante. E quando eu faço a máscara também de hidratação eu também acho que ele fica mais brilhoso. Eu também tenho uma outra dica de hidratação no cabelo com o óleo de coco. Então se vocês quiserem saber mais sobre isso me deixem nos comentários ou no meu Facebook ou no meu Instagram pra eu saber que aí eu faço um vídeo pra vocês só sobre hidratação com óleo de coco. Eu experimentei e é maravilhoso. Então se vocês quiserem saber é só me perguntar, tá bom? Bom, então agora vamos parar de papo, vamos cortar essa juba. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto tudo isso aqui, tá bom? Então ó, vamos começar. Eu pego uma escovinha, eu penteio todo o meu cabelo pra não deixar com nó. Eu gosto bastante de fazer, de cortar meu cabelo quando eu tô com chapinha, tá? Só que eu não tive tempo de fazer chapinha, tava com preguiça. Não tive tempo não, tava com preguiça, né? E como eu lavei ontem e ele secou desse jeito que eu falei pra vocês, menos volumoso, Então eu falei assim, ah meu, dá pra fazer sem chapinha mesmo. É rapunzel mesmo. Aqui o negócio é rapunzel, mano. A tesoura, eu uso uma tesoura normal, tá? De cortar papel. Mas se você tiver tesoura de cabeleireiro mesmo, usa de cabeleireiro. A escovinha e um rabinho de cabelo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar meu cabelo todo pra frente e eu vou cortar daquele jeito que você faz um rabo de cavalo e corta as pontas, porque daí ele vai ficar repicado. Quanto mais pra frente você fizer o rabo de cavalo, mais repicado ele vai ficar. Então aí dependendo do quanto você quer que fique repicado, mais bem aqui na frente, menos mais aqui atrás. Eu vou jogar meu cabelo todo pra frente. E agora eu vou prender na direção que eu quero. Eu não quero fazer muito repicado, tá? Então eu vou fazer o rabo de cavalo mais lá pra trás. Ó, então depois de prender aqui, olha, agora o que eu faço? Com ele aqui embaixo, você vai puxando ele retinho até o final. Ó. Ó, então eu vou querer cortar esse tanto aqui. Segura ele assim. E aí você vai cortar o tanto que você quer. E aí você vai sujar todo o chão. Eu quero cortar um pouco mais, porque ele tava muito comprido. Tava difícil de fazer tudo. Ted no banheiro. Aí o que você faz? Você faz assim de novo, só pra ver se ele tá certinho. O que não tiver certinho, você dá uma arrumada, ó. Tem algumas diferenças, você dá uma arrumadinha. Bom, então depois de cortado, você vai tirar aqui. Vai ficar leãozinha. Penteia de volta o cabelo. E ele está pronto. Gente, meu cabelo, ele tava todo cagado nas pontas. Tava bem judiado. Eu falei, não, tá na hora de cortar já, né. Eu não sei se vai dar pra ver, porque tá meio escuro aqui. Porque eu não posso ligar a luz do banheiro, senão, ó. Ó, eu não sei se vai dar pra ver, tá? Ó. Dá pra ver? Dá pra ver? Não dá, não sei. Depois eu tiro uma foto e deixo aqui pra vocês verem melhor. Mas, ó, basicamente ele fica aqui mais comprido, tá vendo? E aqui mais curto, ó. Oi, Lino. Oi, Lino. Oi, Lino. Tem uma cadela no vídeo. Tá bom. Hum, não sei. Tá, eu não sei. É, tem que saber se diz né, de chocolate? Tá bom, se tiver nessa conta. Beijo, tchau. Bino. Bino ligou no meio do vídeo. Então, ó, essas partes aqui de cima, elas são mais curtas, tá vendo? E a parte de baixo, ela é bem mais comprida, ó. Então, é isso que acontece. Quando você joga o cabelo aqui pra cima e você corta, aí quando você joga ele todo assim, vai ficar uma parte maior e uma parte menor. Então, por isso que varia também daqui pra cá. Então, depende do jeito que você quiser deixar repicado. Bino. Boa, Lino. Ah, tem de flops. Eu quero de flops. Eu quero um beijo. Tchau. A pessoa tá com dor de que eu agarro de pé de sorvete. Então, é isso. É desse jeito que eu corto o meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas de como eu cuido do meu cabelo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E se vocês tiverem também sugestões de outros vídeos ou alguma coisa que vocês queiram que eu fale, me escrevam nos comentários ou nas redes sociais, que eu também faço pra vocês. Se vocês não me seguem ainda, meu Instagram é teiaab. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar também o nome aqui. Meu Facebook é stefaneab. Eu também vou deixar aqui e no box de informação. Vocês me sigam e me comentem o que vocês acharam. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Nós vamos limpar a bagunça. Deixa eu limpar a outra casa. Fica toda essa peruca aqui. Uma peruca. Uma peruca. Não, 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 não. Não fiz aí. Não fiz aí que peixeira. Ajuda a limpar, Shiva. A Shiva vai estar na preguiça. Boa noite. 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 Boa noite.